E hoje a gente acordou em Cuiambebe, estamos indo agora no shopping, estamos passando aqui nessa prainha. Ali ao fundo, cadê o fundo? Aqui. Aqui ó, a Igreja do Senhor de Bonfim. E aí amor, tá de boa pra fazer essa baliza aí? E quem disse que a gente também não ajuda? No piloto aqui ó. Ah lá ó, o comandante. E aí amor, tá de boa pra fazer essa baliza aí? E aí amor, tá de boa pra fazer essa baliza aí? Eu não vou tomar, só tô acompanhando. Gente, ele só me leva no mau caminho. Olha isso aqui ó, tá mais na minha cabeça um negócio um pouquinho menor. E aí amor, tá de boa pra fazer essa baliza aí? E aí amor, tá de boa pra fazer essa baliza aí? E aí amor, tá de boa pra fazer essa baliza aí? E aí amor, tá de boa? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri